Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Você já presenciou cenas em que casais discutem por pequenos detalhes? Exemplo, a esposa fala que os dois saíram de um restaurante às 17 horas, mas o esposo discorda. Não! Foram às 17 e 15 e aí ambos começam a discordar um do outro e para quem ouve esse pequeno detalhe não faz a mínima diferença, mas para ambos faz toda porque eles têm certeza que estão com a razão. Ou então quando uma pessoa discorda totalmente do que a outra pessoa falou e aí surge em mais discussões, mais brigas, sendo que uma poderia apenas colocar-se no lugar da outra e tudo isso seria solucionado. O fato é que nós já nascemos com essa tendência do egoísmo, do egocentrismo, de achar que somos autossuficientes. Desde a tenra idade nós já carregamos conosco esses sentimentos, ah que eu estou com a razão. O que nos falta é colocar mais a confiança em Deus e desconfiarmos de nossas percepções. Há algum tempo atrás eu já contei a história de que quando meu esposo chegava atrasado para me buscar no serviço eu ficava com muita raiva, não me colocava no lugar dele. Até que um dia eu estava zangada porque ele estava atrasado e vários pais de alunos passavam por mim, me cumprimentavam e eu devolvia o cumprimento com um sorriso enorme. E aí caiu a ficha, como assim? Se eu consigo ser gentil com essas pessoas que não estão convivendo comigo, porque eu também não faço isso com meu esposo. E ali eu comecei a me colocar no lugar do meu esposo. Se ele está atrasado é porque o trânsito está ruim, não é porque ele quer, porque ele é uma boa pessoa. E quando eu me coloquei no lugar dele eu mudei a percepção de toda aquela cena e o ambiente que era para se tornar de discussão se tornou momentos agradáveis, porque eu mudei a minha percepção. Na verdade, até quando uma vírgula é colocada em uma frase pode mudar toda a situação. Imagine então a nossa percepção distorcida. Conta-se uma história que em um reino distante reinava um homem muito maravilhoso, bondoso e quase todas as pessoas gostavam dele. Só que certa noite uma pessoa mal intencionada colocou uma placa enorme falando a seguinte frase Matar o rei não é crime. E ali quando amanheceu os súditos do rei ficaram muito apavorados e não deixaram que o rei saísse do seu palácio. Ficaram com medo de que sua vida pudesse correr sérios riscos. Dias depois um sábio foi visitar o rei e quando ele olhou aquela placa ele pensou assim, vou já salvar o rei utilizando a mesma ferramenta que esta frase. Então logo ele subiu até a placa e colocou uma vírgula na frase. E ficou assim, matar o rei não, vírgula, é crime. E a partir daquele momento a paz voltou a reinar naquele local. Se uma vírgula é capaz de salvar uma vida, imagine a nossa percepção. Por isso que precisamos estar com ela clara e para que isso aconteça, como eu já havia dito, precisamos cada vez mais nos analisar, desconfiarmos de nós mesmos e confiar plenamente no Senhor Deus. Como? Através da leitura da sua palavra, orando e pedindo muita sabedoria e nos colocando no lugar do nosso próximo, olhando cada um com um olhar de empatia e amor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos dá chances diariamente de mudar as nossas percepções. Nos ensine a nos colocar no lugar do nosso próximo e a confiar plenamente no Senhor. Dê-nos, ó Pai querido, um dia abençoado em sua companhia. Salva-nos e também a nossa família. Pedimos esse dedijar, agradecemos na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. Em nome de Jesus, amém!